Na Semana das Crianças, preparamos uma receita saudável que vai encantar os pequenos. As nutricionistas da Emater nos mostram como transformar ingredientes nutritivos em um bolo divertido e saudável. Uma ótima oportunidade para cozinhar em família e promover hábitos saudáveis desde cedo. E para marcar o Dia das Crianças, nós convidamos as nutricionistas da Emater, a Leila e a Adriana, para nos ensinarem uma receita. Afinal, se alimentar bem também é cuidar e celebrar a infância, né, Gurias? O que a gente vai aprender hoje? Isso, a gente sempre prima na infância por uma alimentação adequada e saudável. Hoje nós vamos preparar um bolo de chocolate surpresa. E a ideia é fazer um preparo sem utilização de açúcar, seguindo então as normas aí, as orientações, inclusive para as crianças menores de 2 anos. Então pode ser consumida aí por todas as crianças. E essa surpresa, será que já dá para falar, Adriana? Qual é a surpresa? A surpresa são as adaptações que nós fizemos então para preparar esse bolo sem açúcar. Para substituir o açúcar e trazer o dulçor para o bolo, nós substituímos pela banana e pela uva passa. E a surpresa é que a gente acrescentou a abobrinha ralada. Mas eu garanto que não fica com gosto de abobrinha, fica com gosto do chocolate. Então tá, vamos aprender e depois a gente vai levar para as crianças experimentarem, né? Isso, essa é a ideia, né? Eles têm que aprovar. Então vamos lá. E para iniciar a receita então, nós vamos colocar no liquidificador os ovos, o óleo, e aí aqui a gente está usando óleo de soja, girassol, o que tiver em casa. A uva passa, aqui nós estamos utilizando a uva passa preta, que foi deixada de molho na água por um tempo de mais ou menos aproximadamente uma hora e foi escorrida a água. Pode ser utilizado também a meixa no lugar, ou a uva passa branca, ou mesmo tâmaras. E a banana. De preferência, a banana mais madura, porque ela fica mais doce. E nós vamos triturar então, essa mistura no liquidificador. até desmanchar bem então, a uva passa e ficar uma mistura bem homogênea. Mostrar para vocês como é que ficou. E agora, vamos para a segunda etapa do nosso preparo. A Adriana vai mostrar então, a sequência do preparo. Eu já tenho aqui, uma abobrinha pequena, bem raladinha. É importante ralar ela bem fininha, para não ficar aparecendo os pedaços de abobrinha no bolo. A farinha de trigo integral, também pode ser substituída por farinha de arroz, ou farinha de aveia. O cacau em pó 100%, e o fermento químico. que também pode ser substituído pelo bicarbonato de sódio. Então, em uma tigela, nós vamos colocar a abobrinha que já está ralada. Vamos misturar com a farinha. O cacau e o fermento, bem simples. As crianças podem ajudar nessa parte também. E o importante é que a abobrinha, ela vai agregar, né, sabor e nutrientes, então, no preparo desse bolo. E também ela traz a umidade para o bolo, então ele vai ficar um bolo bem macio, né? Agora, então, nós vamos misturar, né? Depois de bem homogenizado esses ingredientes, nós vamos misturar o que nós batemos no liquidificador. E não tem problema se ficar alguma ameixa ou uva passa um pouquinho mais... não bem triturada, né? Porque ela vai agregar o sabor. E também o misturar os ingredientes secos antes na abobrinha é justamente para a abobrinha ficar mais... não ficar tão unida, né? Para ela se homogeneizar mais na massa. Então ela fica uma massa um pouquinho... dá a impressão de um pouquinho mais consistente, né? Mas a abobrinha, depois que ela assa, também ela libera um pouco da umidade... mais um pouco da umidade. E agora, então, vamos colocar nas forminhas. Aqui nós vamos utilizar as forminhas individuais de cupcake, mas quem preferir pode colocar numa forma maior, untada e enfarinhada. então agora nós vamos colocar nas formas... não precisa ser a forma muito cheia porque ele cresce, né? Bem, esse bolinho... e depois vai para o forno... em torno de umas duas colheres cada forma. E rende em torno de uns 12 bolinhos essa receita, tá? Vamos terminar, então, de encher as forminhas para depois levar para o forno. agora vamos levar ao forno para assar por 15 a 20 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. E agora que os bolinhos estão prontos, a gente vai levar para as crianças experimentarem em uma atividade aqui na Emater, né, Leila? Isso, espero que todas gostem. E a Adriana vai levar um bolinho para alguém especial, né, Adriana? Sim, como esse bolo ele foi preparado sem açúcar ele pode ser consumido também pelas crianças menores de 2 anos. E eu vou levar para o Pedro, meu filho que tem 1 ano e 11 meses degustar e dar o feedback do que ele achou do nosso bolo. E será que o Pedro gostou? Saboroso! Está saboroso! E as crianças que participaram da atividade na biblioteca da Emater também degustaram o bolinho. de que que tu acha que é? Banana! E nem um pouco de bocinho? Eu gostei! E tu imaginou que tinha abobrinha? Sim, eu falei que era uma fruta verde e é muito bom! Tomás, o que que tu achou do bolinho? Pão! É? Tu já tinha imaginado comer um bolo com abobrinha? Não. 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 Não.